Olá amigos do Conquista News, eu sou João Melo. A polícia civil já identificou o homem morto após ter sido vítima de atropelamento na BR-116 na tarde desta terça-feira aqui em Conquista. Trata-se de Jeremias Carvalho de 49 anos. De acordo com as informações de testemunhas, a carreta estava na contramão tentando entrar em um posto de gasolina. A vítima que guiava uma moto não percebeu a manobra proibida, foi atingida e morreu na hora. Foi sepultado a quem conquista uma das figuras muito conhecidas. Trata-se de José Macedo dos Santos, conhecido como Zé do Pastel. Por meio de redes sociais, amigos e familiares lamentam a perda desta figura tão querida. Durante a tarde desta terça-feira, dois homens armados assaltaram Norma Souza de Oliveira, de 43 anos, do bairro Urbe 5. De acordo com as informações prestadas pela vítima, os bandidos roubaram seu celular. Durante a noite, mais um tiroteio assustou moradores da rua Bruno Bacelá, localizada no bairro Alto Maron. Bandidos armados tentaram matar um jovem. A vítima conseguiu escapar ilesa. A polícia foi chamada, mas os autores dos disparos não foram localizados. É bom lembrar que, conforme o site Conquista News já divulgou, no dia anterior, um adolescente de 15 anos foi assassinado na Avenida São Geraldo, próximo ao local da tentativa de homicídio. Um taquicista conhecido apenas como Geraldo morreu em grave acidente na BA-2003, nas proximidades da cidade de Tapetinga. O carro que ele dirigia bateu de frente com um caminhão da empresa Seara. De acordo com as informações da polícia, com o choque, o taquicista saiu da pista, caindo em uma ribanceira. O taquicista não resistiu e veio a óbito. Novas informações no próximo bloco do seu plantão policial.